Olá, queridas alunas, queridos alunos do GRAM OAB. Estamos de volta para mais um OAB Express, esse projeto tão bacana que traz a vocês dicas rápidas, porém fundamentais para o exame de ordem. E hoje nós vamos conversar sobre o artigo 10 do Código Penal. Nós vamos falar sobre a contagem de prazos. Você deve, por certo, como futuro advogado, futura advogada, dominar a contagem dos prazos. E é importante sabermos que a contagem dos prazos penais é diferente da contagem dos prazos processuais penais. Quando nós estamos falando de prazos penais, nós vamos lá para o artigo 10 do Código. Vejam só, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo e contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O que quer dizer o calendário comum? É o calendário que nós seguimos aí de forma corriqueira e eu vou contar os dias, os meses e os anos de forma a contemplar o calendário comum. Em latim, pessoal, nós temos o termo inicial de um prazo com a expressão dies a co e o termo final do prazo. Em latim, nós utilizamos o termo dies ad quem. O dia do início no prazo penal é computado. E o dia do início, nós vamos também desprezar eventuais frações. Imaginem a seguinte situação. Imaginem aquele indivíduo que foi preso às 22 horas e 50 minutos do dia 10. O dia 1 da prisão dele, para efeitos de contagem deste prazo de prisão, é o dia 10. Não importa se ele foi preso no primeiro minuto do dia 10 ou nos últimos minutos do dia 10. O dia 1 do prazo é o dia 10. Quer dizer, eu desprezo as frações de ouro. E aí você já deve estar se perguntando, já deve estar formulando mentalmente algumas perguntas, algumas dúvidas. Professora, como eu vou saber se um prazo é penal, se um prazo é processual penal? Veja, uma dica importante é que o prazo penal, ele está ligado à liberdade do indivíduo. Então, todos os prazos que digam respeito à prisão, à prescrição, à decadência, os prazos lá da execução penal, o prazo de livramento condicional, todos estes prazos são prazos de natureza penal, que estão ali diretamente relacionados à liberdade, ao direito de punir do Estado. Ao passo que os prazos processuais são aqueles prazos que o advogado tem para falar no processo, para apresentar suas petições, suas peças. Então, o prazo para apresentação da defesa prévia, ou, como a gente costuma dizer, resposta à acusação, o prazo para apresentar o termo de apelação, as razões de apelação, são prazos processuais penais. E a contagem é um pouco diferente. No caso dos prazos processuais, a gente despreza o dia do início e começamos a iniciar, começamos a contagem, de fato, a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, por exemplo, imaginem que o advogado ali toma ciência da sentença, ele tem que agora pensar no recurso de apelação do seu cliente e ele toma essa ciência numa sexta-feira. Quando é que vai se iniciar o prazo para a interposição da apelação? Não na sexta-feira, mas sim na segunda, que é o próximo dia útil subsequente. Isso para os prazos processuais. Aqui nós estamos falando de prazos penais, em que eu incluo o dia do início. Então, se na sexta-feira o indivíduo foi preso, este é o dia 1 da prisão dele. E aí nós vamos contar de forma ininterrupta. Sábado, domingo, o prazo não vai se suspender em finais de semana, em dias sem expediente forense, nada disso. Legal, pessoal? Muito bem. O artigo 11 também é importante quanto aos prazos penais. Confiram comigo. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direito, as frações de dia. E na pena de multa, também não há centavos, tá, pessoal? Desprezam-se as frações da moeda. Outro dado importante que você não pode se esquecer. Os prazos penais são improrrogáveis para o primeiro dia útil subsequente. Então, imaginem que você foi contratado para, como advogado, por certo, para ingressar com uma queixa crime. O seu cliente foi caluniado, foi injuriado, ele foi vítima de um crime contra a honra. Os crimes contra a honra, regra geral, são crimes de ação penal privada, em que é necessária a atuação do advogado, que vai propor a queixa crime. Pois bem, para a propositura da queixa crime, nós temos um prazo decadencial, um prazo penal, de seis meses contados a partir do conhecimento da autoria delitiva. Pois bem, o cliente te procura, te contrata, preenche a procuração com poderes especiais. Você, advogado, a advogada tem que ficar muito atento. Por quê? Porque você tem seis meses para protocolar aquela queixa crime. Se ultrapassar este prazo, o seu cliente decai do direito de queixa, não há mais o que se fazer. E este prazo penal se encerra exatamente no dia em que ele cair. Imagine que o prazo de seis meses, o término dele, o último dia, caia num sábado ou num domingo. Se você deixar para apresentar a queixa crime na segunda-feira, já vai ter operado a decadência. Você tem que, no caso, então, se antecipar, porque o prazo penal não se prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Então, muito cuidado com isso. O prazo penal terminou na quarta-feira, que era feriado, o fórum não abriu. Já era. Você tinha que ter se antecipado e apresentado a sua queixa no dia anterior. Certo, pessoal? Pois bem, estas foram algumas informações importantes, a nossa dica sobre a contagem dos prazos penais. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil e, portanto, peço que você deixe o seu like, que compartilhe essa dica, se inscreve no nosso canal, acompanhe as nossas aulas e conheça a plataforma do GRAM, a melhor plataforma de estudos do Brasil. Um abraço, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.